Salve, fiel! Desde a saída do Cazares, muito tem se falado, muita gente tem opinado e conversado sobre o Luan ser um possível substituto do Cazares, as oportunidades que o Mancini dê aí pra ele, como que ele pode ajudar o time, será que seria uma boa manter ele como titular do Corinthians? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre três escalações, pensando em três possíveis cenários que o Luan seria útil ou três cenários que são possíveis de acontecer nesse Corinthians e pensando que o Mancini tá rodando o elenco, a gente tem Paulista pra disputar, tem Sul-Americana, Copa do Brasil, então é muito campeonato, é uma maratona de jogos e a gente tem o Luan aí pra ver como que ele se encaixa melhor. Esse primeiro time que vocês estão vendo aqui é como se fosse uma mescla do que é o time titular e o time reserva, o time alternativo do Corinthians. Então a gente tem peças que são um pouco mais experientes e peças mais novas. Nesse cenário, tendo Bruno Mendes e Raul Gustavo, seria uma zaga que ajuda a construir, que tem uma saída de bola mais qualificada. Xavier e Cantilho na volância dariam também essa saída de bola, principalmente o Cantilho que ajuda bastante com lançamentos e aí ele se conversando ali com o Luan, pensando numa questão de triangulação, também acho que funcionaria bem. E no ataque tem o Matheus Itál porque já é projetando o retorno dele mesmo, então o Matheus Itál também costuma cair um pouco pelo meio, seria um ataque bem móvel e tendo o Cauê ali como centroavante. Ainda nessa primeira escalação, pensando num Luan mais móvel por ali, sabe, atuando bem naquela faixa do meio campo, jogando junto com o Cantilho, jogando junto com o Vital, enfiando bola pro Cauê, eu particularmente acho que funcionaria bem. Vocês gostaram dessa escalação? Depois de ver as três eu quero saber qual que é a preferida de cada um de vocês ou em qual competição que vocês usariam cada uma dessas. Nessa segunda escalação que nós temos, seria um time mais combativo, né, o Mancini já usou essa dupla de volantes algumas vezes, já mostrou que gosta de ter jogadores de mais pegada, de mais em posição física, então ela também está nesse vídeo por conta disso. E começando da zaga, né, o Gil não estava na primeira, já está nessa junto com o Bruno Mendes. E aí o Gabriel e o Ramiro, pensando num cenário em que eles realmente não são dois jogadores de muita criação, o Luan ficaria mais responsável por essa parte, então, querendo ou não, cairia um pouco de responsabilidade sobre ele ali, de ser realmente esse camisa 10, sabe, que atua pra armar as jogadas, não teria muito como ele receber uma bola que já venha com a intenção de progredir ao ataque dos seus companheiros que estão na parte da linha defensiva. O ataque se manteve o mesmo, porque a tendência, eu acho, é o Matheus Vital retornar como titular, e o Cauê cada vez mais ir ganhando espaço nesse time, como eu falei, o ataque continua sendo móvel. E dessa escalação, o que vocês acham? Tô doida pra ver os comentários de vocês. A nossa última escalação é uma escalação cheia de molecada, cheia da base. A começar ali pela linha de defesa, né, a gente tem o João Vitor, tem o Bruno Mendes, tem o Raul Gustavo, tem o Piton. Essa linha de defesa, tirando o Bruno Mendes, atuou contra a Ferroviária e fez um primeiro tempo muito bom, são jogadores técnicos que ajudaram bastante, deixaram até a linha de defesa mais móvel. A volância, mesma coisa, Xavier e Camacho também são jogadores que se conversaram bem e deu certo. E aí, nesse sentido, a gente volta pra aquela questão da primeira escalação, onde o Luan também receberia um passe mais qualificado dos seus companheiros e ajudaria a bola a progredir mais pro ataque. Então, o meio campo não dependeria só dele, ele não ficaria com toda a responsabilidade pra si. E aí, de um lado, o Gabriel Pereira, né, que é meia direita, do outro, o Varanda e o Cauê lá na frente, como sempre. Escalação cheia da molecada. Confesso que eu também fico curiosa pra ver como que o Luan ia agir com esses moleques, se ia funcionar bem, se eles iam se conversar. De qualquer forma, eu acho que essa é uma escalação bem móvel também, fica um ataque bem leve, o que é interessante pra, quem sabe, alguns jogos aí da reta final do Campeonato Paulista. E lembrando que, claro, a gente tem outras opções pra fazer essa função do Luan. Nós temos aí o Arauz, o Matheus Araújo, que é um moleque da base, e o Juan Oliveira, que tá se recuperando. Então, caso você não goste do Luan, você também pode deixar aqui nos comentários se você quer ver um outro jogador ocupando essa posição. Deixa aqui embaixo qual foi a sua preferida, o que você achou de cada uma, ou qual seria a sua escalação ideal com o Luan, e como você quer ver o Timão indo pra cada uma das competições. Era isso, tamo junto a nós. Bye, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho